Eu tô aqui na nossa copa, eu trouxe a gente, Leuza, logo a boneca da Marcia Lás Marcia, a menina que eu maltrato muito. Vamos lá pro nosso agora premiado, vamos, não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. É contigo, Ed. Alô? Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Aêêêê, ganhou, olha a senhora Leuza, a gente Leuza aqui, ó, comemorando, aêê, meu galinho também aqui, ó. Olha a cara da Vanessa dando ali, ó. Olha, vem aqui pegar até as 5 da tarde de hoje, não é isso, Vanessa? É isso, até 5 da tarde de hoje. Vai poder almoçar, o que quiser? Isso, o que quiser, ela é um acompanhante, viu, gente? Ela é um acompanhante. Isso. Olha só, Ed Sabor Natural, onde fica? Fica lá na Maripiranga, número 54, ali no Adrianópolis, tá, gente? A gente espera vocês lá, muito obrigada, viu, pela oportunidade de ensinar mais uma receitinha aí pra pessoal de casa. Tá certo, obrigado, Ed, até semana que vem com a Marcinha. Eu, a... Como é o nome da... É, a gente Leuza. E o meu galinho aqui, estamos aqui porque o Luiz tem matéria pra você. Luiz. É isso mesmo, Bruno. Um recapiamento foi interrompido. Buracos e águas jorrando diariamente em algumas ruas do núcleo 15 do bairro Cidade Nova são problemas que têm atormentado os moradores da zona norte da capital. Segundo eles, haviam máquinas fazendo recapiamento em algumas ruas, mas uma semana depois da chegada ao bairro, foram embora. É isso mesmo. Isso aconteceu na semana da eleição, meus amigos. Quem vai contar isso é a Patrícia. As ruas estão totalmente precárias, cheias de buraco, danificando quem possui carro, quem tem moto e até mesmo prejudicando os moradores daqueles idosos que andam na rua, que podem cair, né, e se machucar. Essa reclamação não é só da Caterine. Todos esses moradores do núcleo 15 do bairro Cidade Nova passam pela mesma situação. Mas não é só esse problema que o bairro enfrenta. Os bueiros sem tampa preocupam esta moradora, que tem filho pequeno e anda com ele no braço. Ela explica qual o maior medo. Sofri algum acidente caindo até nesses bueiros que estão totalmente destampados ali em todas as ruas. Todas as ruas aqui é precário. Por aqui muitos querem economizar água, mas canos estourados como esse, que faz a água escorrer 24 horas, causam prejuízos. Eles já pediram ajuda, mas até agora, nada. Sempre acontece, né? A gente acaba sempre pagando a conta depois. Cortes de água, às vezes fica dois, três dias que a gente não vê água. Além da falta de asfalto e também dos inúmeros buracos que estão tomando conta aqui do núcleo 15 na Cidade Nova, tem também aqui os assaltos por conta da falta de iluminação. Só esse comércio aqui, que já tem quatro anos, foi assaltado quatro vezes neste ano de 2018. Aí fica difícil, né, soberana? É, com certeza, né? Porque a gente só trabalha trancado, né? E mesmo assim a gente ainda é assaltado, tá entendendo? Aí fica difícil, né, da gente trabalhar, né? A gente queria pedir ao poder público, né, que ajude essa gente, né? Porque a gente aqui no núcleo 15, a gente vive trabalhando fechado, com medo dos bandidos, tá entendendo? Ou seja, vive aqui por detrás das grades, né? Exatamente, verdade. Só bandido, né? Porque a gente só trabalha fechado, porque com medo de estar fora, tá mais ou menos dois meses, eu tava aqui fora, chegou dois caras e abordou eu, eu corri, caí, me arranhei todinho. E se eu não correr e ficar, eles levam eu lá pra dentro e fazem eu refém, tá entendendo? Aí é complicado. E olha só, a CENFRA não respondeu, né? Nenhuma das nossas, nós entramos em contato, mas não respondeu, somente a Manaus Ambiental que informou por meio de nota que irá encaminhar uma das equipes até o local pra verificar a situação dos moradores. Tá certo, então tá dado o recado, o programa da comunidade sempre trazendo aí informações de comunidade e também o que é notícia. E você sabe, olha só, são 12h25, que todo sábado tem o quê? Tem um Aqui Tem com a Elane e também com o Matheus Arruda. E a Elane Castro tem um recado pra você, essa menina talentosa. Elane, fala pra gente. Bom dia, pessoal. E hoje o recado do nosso programa Aqui Tem é diretamente pra você do interior do Amazonas. Quero mandar um grande abraço pra todos vocês que nos dão a honra da sua audiência todo fim de semana. E você já sabe que pode aproveitar todas as promoções do Aqui Tem, né? É isso mesmo. Você faz o seu pedido e os nossos parceiros entregam no barco pra todo o interior. Anota o telefone e faz a sua compra agora mesmo. Na Laguna Beach você fala pelo telefone 3233-5595, a Paracabos pelo 3611-2127, a Aladim Materiais de Construção pelo 3642-5555, a Automix é o 3238-5936, a Castelinho Materiais de Construção 3681-5962, o Centro Automotivo Shopping dos Pneus Multimarcas, você consegue fazer o seu pedido pelo 3215-2050. Tem a BMC Casa de Tintas também, que você fala pelo 3627-7200. Aproveite, ligue agora, confira as promoções, porque o Aqui Tem traz tudo pra você sempre economizar. Obrigada, Bruno. Obrigada, Elane. Sempre aí com Aqui Tem. E agora tem notícia, né, Luiz? Quem traz notícias aí pra gente lá do nosso portal é o Nicolas. Olá. O ex-presidente Lula irá hoje à sede da Justiça Federal em Curitiba para prestar o depoimento referente ao processo do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. Essa é a terceira vez que ele depõe dentro das investigações da Operação Lava Jato. Lula está preso desde abril deste ano e será a primeira vez que ele irá sair da sede da Polícia Federal em sete meses. O ex-presidente é acusado na ação de receber propina de construtoras e lavagem de dinheiro. E o Inep divulgou hoje o gabarito oficial da prova do Enem, realizada nos últimos dias 11 e 4 de novembro. Mesmo assim, os candidatos ainda não poderão saber a pontuação devido ao sistema de correção do Enem que não coloca valor prévio nas questões. Na última segunda, o Instituto anulou uma das questões da prova de matemática. O resultado final será divulgado no dia 18 de janeiro. E o Amazonas é o terceiro estado com maior índice de perda de faturamento de água e esgoto. Segundo o Conselho Federal de Administração, 639 litros de água são desperdiçados por dia, somando mais de 130 mil litros perdidos por ano. Devido a isso, Manaus tem uma das tarifas mais caras da região norte para tentar compensar o prejuízo. As principais causas são vazamento de tubulações, medidores antigos e furtos de água. Se você quer saber mais sobre outras informações, confere então o entempo.com.br e também as nossas redes sociais procurando o arroba portal em tempo. Uma ótima quarta-feira e eu volto com o estúdio. Obrigado ao Nicolas Daniel, direto do portal em tempo, do jornal em tempo. Olha só, daqui a pouco está chegando o dia, dia 30 de dezembro. Tem o nosso dia 30 de novembro, já quero que seja dezembro. Já vim que é meu aniversário e já fico logo querendo que chegue dezembro. Olha só esse VT, porque ele vem aí, o melhor repórter investigativo do Brasil, Roberto Cabrini. Você que é profissional e estudante de comunicação social, participe da palestra Não Basta Ter Pauta, Tem Que Ter Coragem, com o jornalista Roberto Cabrini. Não perca a oportunidade de compreender o jornalismo investigativo na prática. A palestra será realizada no dia 30 de novembro, no Manaus Plaza Shopping, às 19h. As inscrições gratuitas são pelo portal em tempo. Todo mundo vai, né não, Luiz? Eu vou. E olha só, antes de terminar o programa, eu quero aqui mandar um abraço para duas amigas minhas que estão aniversariando, que é a Karen Taroucoela e a Malena Barbosa. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a sua vida. Karen Taroucoela. Karen Taroucoela. Taroucoela, do Rio de Janeiro. Deixa eu mandar um abraço aqui também, agradecer a Nilza Vieira, que foi quem nos dirigiu aqui. Linda minha bacura gostosa. Olha só, quero mandar um beijo também para a Lani Pinheiro, para a Dil Amorim, está todo mundo assistindo o programa da comunidade. E você sabe que quando acaba agora, vem o Fala Amazonas. E hoje a gente se despede também, né? Porque amanhã ela está de volta, Marcelo Aismar. Foi muito bom, gostou, Luiz? Obrigado, meu amigo, por a sua presença. Até a próxima. Vamos virar aqui, porque ele está ali, a Denilton José, Fala Amazonas. Olha a sua voz, meu irmão. Tudo bem, campeão? Tudo bom, querido? Estava com saudade, hein? E o Luizão aí é de Tefé, do Médio Solimões, né, rapaz? É, de Tefé, diretamente de Tefé para cá, para a capital. E o Fala Amazonas está bom aí hoje? É, olha, tem muitas informações, é claro que com essa audiência que a gente já pega do programa de vocês, a gente vai levando aqui, tocando barco para frente. Agora, Bruno, eu queria saber o sobrenome da aniversariante, hein? Que deu uma enrolada na língua aí. Será que o Cris vai me brigar se a gente for lá no estúdio? Bora lá no estúdio do Fala Amazonas, bora lá. Vem aqui, vem aqui com a gente, não tem problema não, vem lá. Vamos visitar o estúdio aqui, ó. Vamos lá, vai me matar o Cris, vai me matar, não pode não. Tchau, 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 tchau.